Estamos aqui hoje em Brasília, essa marcha de todos os prefeitos. Quero aqui agradecer ao Júnior e a importância da Somaçu, que apoia os prefeitos, principalmente os prefeitos aí, às vezes, de primeiro mandato, que não conhece Brasília. E a importância dessa marcha aqui em Brasília é sobre o repasso para os municípios. Isso é importante, aumentar a alíquota ali, a briga de nós, prefeitos, para poder aumentar o repasso para os municípios. Isso é importante para manter o nosso município, principalmente na saúde, que se gasta mais do que a obrigação. Todos os prefeitos, parabéns aí, de vir participar. Isso é importante para fortalecer os municípios.